Olá, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu liminar em habeas corpus para determinar que a primeira vara regional de execução penal de Recife desconsidere a restrição imposta pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e promova o exame do pedido de contagem de pena em dobro feito por um homem que esteve preso no complexo prisional do curado. A decisão foi tomada com base numa determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos para que fosse contado em dobro cada dia de pena cumprido pelos detentos no complexo por conta da superlotação carcerária. E a primeira turma entendeu que em acordo celebrado em ação de divórcio é possível manter ex-cônjuge como dependente em plano de saúde restrito a servidores públicos. Os ministros observaram, entre outras coisas, que a jurisprudência da Corte considera não haver nenhuma ilegalidade no acordo de divórcio que estabelece a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, tendo em vista o caráter alimentar dessa prestação. Já a sexta turma negou recurso em habeas corpus que pedia a revogação de uma prisão preventiva que já dura mais de 10 anos. O relator-ministro, Sebastião Rei Júnior, observou que a medida cautelar foi revisada por mais de uma vez e foi reconhecido que continua o risco à ordem pública, uma vez que o denunciado é um ex-policial apontado como integrante de violenta associação criminosa. O ministro afirmou que a causa é complexa, mas que o judiciário vem atuando de forma regular no processo, não havendo sinal de desídia ou inércia por parte do juízo de primeiro grau. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!